Olha, eu tenho a dizer que a gestão do prefeito Heraldo foi melhor do que a que está sendo hoje. O Heraldo teve dificuldade no início da gestão, no primeiro ano, no segundo, engatou, melhorou no terceiro, foi excelente prefeito no quarto ano, lamentavelmente não foi reeleito. Mas você começa a fazer um comparativo do período que Heraldo assumiu como prefeito, os problemas que Delmiro enfrentou, como por exemplo o fechamento da fábrica da pedra, a perca da ação judicial sobre o ICMS, houve uma redução de receita e naturalmente aumento de despesa. Heraldo atravessou a pandemia. Agora a atual gestão pega um momento que só entrou dinheiro. Todos os prefeitos de Alagoas estão bem, todas as prefeituras estão com dinheiro. O governo do estado é quem tem trabalhado em Delmiro, é quem tem feito as coisas em Delmiro, não só em Delmiro, mas também em outros municípios. O governo federal tem mandado muitos recursos, principalmente através do deputado Cartolira, que há uma certa concorrência da estrutura do governo do estado com o governo federal. E no entanto você não vê uma administração voltada para a população, você não vê uma administração boa. Então eu acho que Heraldo já deixou saudade do seu tempo. Heraldo é um grande homem, é um homem humanista, com uma personalidade boa. E tenho certeza que é um grande homem que pode voltar a ser prefeito de Delmiro. O deputado estadual crava o padre Heraldo disputando a eleição em 2024, talvez com a revanche contra Ziane Costa. Não tenho dúvida, Heraldo é um grande nome. E a população vai reconhecer o bom administrador no momento difícil. É diferente do administrador no momento de fatura, no momento que tem tudo, todo mundo administra. E mesmo assim a atual gestão de Delmiro não está fazendo uma boa gestão. Tenho certeza que Heraldo volta nos braços do povo. Paderaldo, Renato Torres, Renato Torres e Paderaldo, é possível que há essa junção. A oposição se juntar. Isso já se trabalha, essa possibilidade. E eu sou um dos que dou força para que essa junção aconteça. Fica mais fácil. Fica bem mais tranquilo de tirar a gestão que está aí no momento. Fica mais tranquilo de tirar a gestão que está aí no momento.